Olá estudantes, amantes da história, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E antes de começar a aula de hoje, eu queria fazer uma pergunta para você. Você conhece duas expressões super famosas como Paris valia bem uma missa ou o Estado sou eu? É, essas duas frases foram ditas por monarcas franceses e nessa aula de hoje você vai saber quem falou essas duas frases, você vai conhecer, além disso, como se formou a monarquia francesa e quais foram os principais monarcas que governaram a França durante o Antigo Regime. É isso mesmo, nós já estudamos o conceito de absolutismo, já estudamos os teóricos do absolutismo e hoje nós vamos entender um pouco de como funcionava a monarquia francesa durante esse período dos monarcas absolutos. Então não sai daí, fica de olho nesse conteúdo que foi preparado exclusivamente para vocês e vamos para a aula. Então depois de assistir duas aulas sobre absolutismo, você já sabe que absolutismo não é sinônimo de arbitrariedade, ou seja, nós temos aí um poder concentrado na mão do rei, do soberano, mas esse poder não é ilimitado. Mas peraí, vamos falar primeiro das origens do absolutismo na França. Podemos dizer que a centralização política na França, ela remonta à Idade Média e foi realizada de maneira gradual, ou seja, com algumas interrupções nesse processo aí de consolidação desse Estado moderno. principalmente por causa de guerras em que a França se envolveu, como a Guerra dos Cem Anos, a Guerra dos Trinta Anos, contra nações europeias e também por causa de revoltas internas. Então é sempre bom frisar isso. A centralização política da França, ela se inicia no século X e ao mesmo tempo dá início à dinastia Capetíngea. No contexto que nós temos a chamada Guerra dos Cem Anos. Curioso, né professora? Uma guerra que durou cem anos? Não, gente, não foi assim. Não foram cem anos de interruptos de guerra. As batalhas, elas davam uma parada e depois elas voltavam com tudo. Foi um conflito entre França e Inglaterra, principalmente por disputas territoriais. O Edward McNall Burns, lembra daquele autor que eu sempre cito? Ele fala que a França e a Inglaterra, apesar de serem rivais, elas têm um processo de desenvolvimento do absolutismo muito parecido. Embora a França tenha sido um país puramente católico, mas enfrentou conflitos com os calvinistas, com os huguenots. Além disso, a França estava muito mais exposta geograficamente do que a Inglaterra, que era bem protegida em relação às suas fronteiras. Então, na obra ele fala de algumas características, diferenças, semelhanças entre a formação do absolutismo nesses dois países. Mas, nosso caso aqui, é entender como se deu a formação do absolutismo na França. Então, vamos focar na França. Então, chegamos no século XVI e aqui podemos destacar o governo do Francisco I, que governou até 1547. No seu governo, nós já temos aí um contexto mais favorável ao fortalecimento desse poder real, que vem acontecendo desde 1500. Então, nesse caso, ele reafirma o poder do rei em relação ao poder eclesiástico. Lembra que na Idade Média, o poder da igreja, a sua influência, era muito grande, muito maior até que o poder exercido pelo rei. Então, no governo do Francisco I, nós temos aí essa escolha por parte do rei, dos bispos. Mas aí, gente, tudo andava muito bem, tudo andava muito ok, até esse processo de centralização política da França ser interrompido por causa de uma guerra contra a Espanha. Uma guerra entre católicos e o guinotes ainda no século XVI. Então, essa guerra trouxe consequências para esse processo de fortalecimento do poder real que vinha sendo sentido desde o reinado do Francisco I, que eu acabei de falar para vocês. Ressaltar que os nobres, aos poucos, tiveram o seu poder restrito ao poder de meros cortesãos. Isso por causa do crescimento do poder real. Então, esses mesmos nobres, que estavam com o poder meio que abalado, meio que enfraquecido, eles atuaram nesse contexto da guerra contra a Espanha para impugnar esse poder real e impedir esse processo de centralização política. Aí, no final do século XVI, nós temos a subida ao trono do Henrique IV. Chegamos no momento em que interessa, porque o Henrique IV foi considerado o fundador da dinastia Bourbon, que vocês ainda vão ouvir falar bastante. E, em meio ao caos todo, ele conseguiu restabelecer a paz e recuperar a ordem no reino francês. É ele o autor daquela frase que eu falei no começo do vídeo, Paris valia bem uma missa. E, gente, mesmo tendo restabelecido a ordem no país, o Henrique IV precisava ignorar um pouco os preceitos calvinistas, que ele era adepto, para conseguir se manter no trono. Por isso que ele falou aquela famosa frase, Paris valia bem uma missa. E aí começou a professar a fé católica pelos quatro ventos. Em 1598, o Henrique IV promulgou o Édito de Nantes. E isso dava liberdade aos protestantes para professarem a sua fé também. Normalmente, os reis franceses tinham ao seu lado, ajudando a governar, um primeiro-ministro. E com o Henrique IV, não foi diferente. O primeiro-ministro do seu governo era o Duque de Soule. Provavelmente, um percursor das ideias do Jean-Baptiste Courbet. O principais trabalhos realizados pelo Duque de Soule foi ajudar o rei Henrique IV na reconstrução das finanças do governo francês, principalmente depois das guerras que eu falei para vocês agora há pouco. Além disso, o Henrique IV trabalhou para o desenvolvimento da indústria e do comércio na França, visto que a indústria manufatureira ainda não era muito bem desenvolvida naquele país. Além disso, como nós estávamos, ou melhor, como eles estavam naquele contexto do colonialismo, das grandes navegações, não esqueça desse assunto, o Henrique IV também teve uma política externa voltada ao colonialismo, ou seja, a criação de um império colonial fora da França. Os franceses conseguiram chegar no Canadá e começaram a explorar os grandes lagos e o vale do rio Mississipi. Chega ao fim, em 1610, o reinado do Henrique IV, só que o próximo monarca tem apenas 9 anos de idade, então sua mãe, Maria de Médici, assume enquanto regente o governo da França. E passado um tempo, em 1624, o rei Luís XIII, ou 13º, como é que fala? Acho que 13º, 13º, dá pra entender. Ele assume e ao lado dele você tem uma pessoa muito influente, que era o cardeal Richelieu. Acredito que é assim que pronuncia o nome dele. Mas o que importa é que esse cara teve uma influência muito grande dentro do governo do Luís XIII. Vou até ler pra vocês alguns dos, não feitos, mas algumas das características do governo sob a influência desse cardeal Richelieu. Olha o que o cara fez. O cardeal Richelieu reprimiu implacavelmente a nobreza, destruindo seus membros mais perigosos e tornando os demais inóculos. Além disso, negligenciou os interesses do comércio e permitiu que a corrupção e a extravagância florescessem em seu governo. Agora chegamos nos três últimos governos da dinastia Bourbon. Alguns autores consideram esses governos como já a fase decadente do absolutismo na França, principalmente porque nós tivemos a eclosão da Revolução Francesa em 1789. Vamos começar com o governo do Luís XIV e depois passar para o XV e na sequência para o XVI. Todos eram Luís, viu gente? Todos tinham o mesmo nome. O Luís XIV, gente, é um caso à parte. É um show à parte por quê? Porque aquela frase que eu falei no início, o Estado sou eu, ela foi pronunciada, talvez não desse mesmo jeito, pelo rei Luís XIV, que era considerado o rei sol. Mas por que ele se auto-intitulava de rei sol? O Edward McNaubanis diz o seguinte, O Luís XIV escolheu o sol como seu emblema oficial para simbolizar a crença de que a nação recebia dele o sustento e a glória, como os planetas os recebem do verdadeiro sol. Que coisa tocante, né gente? Mas essa era a ideia da época, de que o monarca era encarregado de um conjunto de obegações, inclusive proteger, promover a justiça e dar conselho aos seus súbitos. Mas quem foi esse rei sol? Quem foi o Luís XIV? O Luís XIV nasceu em 1638 e era filho do Luís XIII, que eu acabei de falar para vocês, com a Ana de Áustria, da dinastia dos Habsburgos. É, essa dinastia é muito famosa. Lembre lá da Leopoldina, da Áustria, que foi a mulher do Dom Pedro I. Lembra dela? Vou colocar uma foto dela aqui. Então, desse casamento nasceu o Luís XIV. Com o passar do tempo, para resolver essa querela que existia entre a França e a Espanha, o Luís XIV se casou com a princesa espanhola, justamente por causa de questões políticas. E a Maria Tereza era filha do Felipe IV, que era rei da Espanha. Então, depois da morte do cardeal Rullis Mazerino, que tinha uma importante influência no governo francês naquela época, ele assume. Então, quando o cardeal morre, em 1661, o Luís XIV chega ao governo, chega ao trono de maneira definitiva. Naquele momento, como é que o Luís XIV encontra o país? Ele encontra um país muito debilitado por causa da guerra contra a Espanha. O absolutismo na França contava com uma série de limites que eram impostos à autoridade do rei, à autoridade régia. Por exemplo, existiam ainda naquele país alguns vestígios, alguns resquícios do feudalismo, como, por exemplo, a divisão do país em províncias, províncias essas que nutriam uma certa, uma relativa autonomia. E isso acabou dificultando a construção por parte do Luís XIV de um governo rigoroso como ele queria. E é interessante como o assunto liga ao outro. Lembra do Jacques Bossuet, do bispo que defendia a teoria do direito divino dos reis? Isso mesmo. O Bossuet era bispo do governo do Luís XIV, do rei Sol. Isso mesmo. E é interessante mencionar que o Luís XIV levou isso a sério. Ele foi um dos símbolos desse poder absoluto na França. Ele realmente encarnou esse poder absoluto. É tanto que ele falou, o Estado sou eu. E o Bossuet, inclusive, ele participava de reuniões na corte. Lembra aí do luxo, do Palácio de Versalhes. Vou colocar uma foto dele aqui. E para o Bossuet, a autoridade do rei, ela tem algumas características importantes. E algumas dessas características merecem ser destacadas. Como, por exemplo, em primeiro lugar, a autoridade do rei é absoluta. Então, se ele está ali porque Deus colocou, o seu poder é inquestionável. É indivisível, é insubstituível. Todos isso que vocês quiserem encontrar aí. Em segundo lugar, o poder do rei é sagrado. Então, é como se o rei fosse o ministro de Deus aqui na Terra. Então, ele tinha muita importância. E em terceiro lugar, o poder do rei era paternal. Veja a comparação que ele fazia. Então, os súditos deveriam obedecer ao rei da mesma maneira que ele obedecia ao que eles obedeciam os seus pais. Esse governo do Luís XIV, ele serviu de inspiração para outros governos absolutistas. E, de maneira geral, como se configurava a economia, a sociedade, a política durante o reino do Luís XIV. Socialmente falando, nós temos a divisão da sociedade em estamentos. Isso é um pouco da herança, um pouco não, muito da herança do feudalismo. Vocês podem observar a pirâmide aqui do lado. Nós temos no primeiro estado o clero, no segundo estado a nobreza, e no terceiro estado o resto da população, camponeses, burgueses, etc. Mas, é bom ressaltar que apenas o primeiro e o segundo estados nutriam e recebiam, de certa maneira, certos privilégios. Como, por exemplo, a isenção de impostos. E esse vai ser um dos pilares que vão levar à Revolução Francesa. Mas isso é assunto para outra aula. Então, a sociedade francesa se configurava dessa maneira. E, de repente, falando, a França enfrentava uma crise agrícola por causa desses conflitos todos, dessas guerras. E porque a maioria da população francesa morava no campo. E, como eu disse, a indústria manufatureira ainda não era tão bem desenvolvida na França. O Coubert tem uma relação muito interessante com o mercantilismo, com o desenvolvimento do mercantilismo na França. Aquele conjunto de práticas econômicas típico das monarquias absolutistas. Como que o Luiz XIV governava? Gente, ele não tinha primeiro-ministro. Porque, como vocês viram, era uma coisa normal entre os reis franceses ter o auxílio desse primeiro-ministro. O Luiz XIV não tinha. Ele tinha três órgãos importantes. Primeiro, ele tinha o Conselho dos Três. E aí, eram três ministros. Eles se reuniam. E esse conselho era o centro político onde se tomavam as principais decisões. Inclusive, o Coubert estava lá nesse Conselho dos Três. Você tem o Real Conselho das Finanças e o Conselho dos Despachos. Esses dois órgãos, eles se reuniam duas vezes por semana. E aí, você tem assuntos que eram tratados sobre as finanças, como o nome já diz. E também sobre os assuntos de caráter interno do reino francês. Você tem secretários de Estado, chanceler, príncipe de sangue. Todo mundo aí incluído nesses dois órgãos. Como eu falei agora há pouco, o Coubert foi responsável por consolidar o mercantilismo na França. Principalmente por estimular a atividade burguesa. É aí que está uma contradição desse absolutismo francês. Porque, ao mesmo tempo em que o governo francês possibilita e incrementa essa atividade comercial da burguesia, eles impedem a ascensão política dos burgueses. Principalmente porque, durante o reinado do Luís XIV, houve a revogação do édito de Nantes. Que, como eu falei para vocês, foi publicado durante o governo do Henrique IV. Então, cancelou a liberdade religiosa na França, justamente para impedir essa ascensão política dos burgueses. O governo do rei Sol termina e os seus dois sucessores, o Luís XV e o Luís XVI, praticamente seguem na mesma linha do governo deixado, da forma de governo, do estilo de governo deixado pelo seu antecessor, o Luís XIV. Então, como eu disse, ele foi um dos modelos, uma das referências do absolutismo na França. Os outros governos seguiram sem muita novidade, certo? E o governo do Luís XVI foi interrompido bruscamente pela Revolução Francesa de 1789. Então, gente, esse foi o conteúdo de hoje, foi preparado para vocês. Espero que tenham entendido como se formou e quais foram os reveses desse absolutismo na França. Qualquer dúvida, estarei sempre à disposição de vocês para esclarecimentos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!